Olá, Tolkien Talkers! Hoje iremos continuar a falar sobre os filhos de Fëanor. E hoje falaremos sobre o companheiro de Celegord, Kurofin, o matreiro. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então começar a falar sobre aquele que será o quinto filho de Fëanor. Sim, é o quinto, mas estamos a falar dele em quarto lugar. Kurofin, no seu Marillion, editado por Christopher Tolkien, ficou como sendo o quinto filho de Fëanor. No entanto, em diversas versões do Legendário, diversas vezes, Tolkien colocou-o como sendo o quarto filho, outras vezes como quinto filho. E também temos alguns escritos, alguns rascunhos, onde a ordem dos sete irmãos está mesmo toda trocada. Mas mais detalhadamente, irei falar sobre esse assunto no próximo vídeo sobre os filhos de Fëanor, que será sobre garantir um Moreno. Apesar de na versão publicada, na versão final de Silmarillion, Kurofin aparecer em quinto lugar, eu decidi falar dele em quarto lugar, pois ele está sempre junto do seu irmão Kelegorn, que é o terceiro filho de Fëanor. Então, a sua história, a sua vida, é praticamente a mesma. Por isso, uma vez que falámos de Kelegorn, no meu último vídeo de estudo, achei por bem falar então agora sobre Kurofin, uma vez que as histórias são praticamente as mesmas. Mas agora já sabem, primeiro, antes de falarmos da história em si, vamos então falar sobre os nomes de Kurofin. O nome paterno de Kurofin era Kurofinue, que, em Quenia, significa Finue habilidoso, ou filho habilidoso de Finue. O seu nome paterno é o mesmo nome paterno do seu pai, Fëanor. Kuro, em Quenia, significa habilidade. O seu nome materno é Atarinké, que significa, em Quenia, pequeno pai. Atar, significa pai, e Inque é um sufixo diminutivo. Kurofin significa, em Sindarin, Kurofinue. Ele foi o único dos sete irmãos a escolher o nome paterno, em vez do nome materno. Kurofin foi então o quinto filho de Fëanor e Nerdanel, Kurofin, um atreiro. Ele era muito semelhante ao seu pai, não apenas nas habilidades, mas também no temperamento e também na sua aparência. Ele nasceu em Valinor, tal como os seus irmãos. Em Valinor, ele seguiu o seu pai Fëanor para o exílio, para Formenos, participou no juramento de Fëanor e no fratricídio élfico de Al-Qolond. Mais tarde, foram todos para Beleriand e deu-se então a segunda batalha de Beleriand, Dagor, no índio de Gilead, a batalha sobre as estrelas, onde Fëanor morreu. Mais tarde, o seu irmão Maedros foi capturado e, depois de ele ter sido salvo por Fingon, foram então para Beleriand Leste. Kurofin é pai de Kedemrimor, podem ver tudo sobre ele no TT50 e sabemos também que ele tinha uma esposa. Se ela permaneceu em Valinor, se ela foi com Kurofin para Beleriand, se ela morreu, não temos quaisquer informação sobre ela. Agora vamos então entrar aqui um pouco na história de Gondolin. A Aradhel, filha de Fingolfin, irmã de Turgon, vivia com ele em Gondolin. Mas ela estava cansada de viver presa entre as montanhas, por isso decidiu pedir autorização ao seu irmão para passar uns tempos fora. Ela partiu para Beleriand Leste para se encontrar com os filhos de Fëanor, pois em Valinor eles tinham sido seus amigos. Quando chegou a Imlad, Kallagorm e Kurofin estavam com seu irmão Karantir em Targaryen. No entanto, foi bem recebida pelo povo de Kallagorm e durante uns tempos foi feliz lá. No entanto, cansou-se de estar à espera dos irmãos e começou a viajar cada vez para mais longe. Até que chegou a Nan Elmoth. Lá, ela encontrou Eol, o elfo escuro. Mas, sobre a história deles, que vocês têm pedido muito, iremos falar então num vídeo futuro. Ora, passado muitos anos, Aragel e o seu filho, o filho de Eol, Magdalene, estavam cansados de viver naquela floresta, então decidiram partir e Aragel decidiu voltar para Gondolin. Eol não estava presente e então eles disseram aos serviçais de Eol que iriam visitar então os filhos de Fëanor. Eol decidiu então ir procurá-los, mas cavalgou com muito cuidado, pois sabia que Kallagorm e Kurofin não sentiam amor nenhum por ele e também sabia que Kurofin era de temperamento perigoso. Os batedores de Aglon já tinham visto Aragel e Magdalene passar por aquela região. Kurofin achou estranho, então decidiu ir um pouco para Sul e montar um acampamento perto dos vaus do rio Aros. E lá então cruzou-se com Eol. Então Kurofin disse a Eol, O que procuras, elfo escuro, em minhas terras? Uma matéria urgente, talvez, para fazer com que alguém tão tímido do sol viaje de dia. E Eol, conhecendo seu perigo, referiu as palavras amargas que lhe surgiram na mente. Descobri, Sr. Kurofin, respondeu ele, que meu filho e minha esposa, a Dama Branca de Gondolin, saíram para vos visitar quando eu estava longe de casa. E me pareceu apropriado que me juntasse a eles nessa viagem. Então Kurofin riu de Eol e disse, Eles poderiam descobrir que sua acolhida aqui seria menos calorosa do que esperavam, se os tivesses acompanhado. Mas não importa, pois não foi por isso que viajaram. Não faz dois dias desde que passaram pelo Arossiak, e de lá cavalgaram velozmente para o oeste. Parece que tentaste-me enganar, a menos de facto que tu mesmo tenhas sido enganado. E Eol replicou, Então, senhor, talvez possais-me dar licença para ir e descobrir a verdade sobre essa matéria. Tens-me o permisso, mas não, meu amor, assentiu Kurofin. Quanto antes partires da minha terra, mais será de meu grado. Então Eol montou seu cavalo, dizendo, É bom, Sr. Kurofin, achar um parente assim gentil na hora da necessidade. Lembrarei disso quando retornar. Então Kurofin encarou Eol de olhar sombrio. Pois aqueles que roubam as filhas dos Noldor e as despousam sem prenda ou permisso, não ganham parentesco com seus parentes. Dei-te permisso para ir. Toma-o e vai-te. Pelas leis dos Eldar, não posso matar-te neste momento. E este conselho, acrescento. Retorna agora à tua morada da escuridão de Nan Elmord, pois o meu coração me adverte que se agora perseguires aqueles que não te amam mais, nunca retornarás. Então Eol saiu a cavalgar apressado e estava cheio de ódio por todos os Noldor, pois percebia agora que Maeglin e Aredel estavam fugindo para Gondolin. Em 455 da Primeira Era, o passe de Anglon foi tomado, embora a grande custo. Foi na Dragor Bragolak, a Batalha da Chama Repentina, e Kélegorn e Kurofin fugiram para Nargothrond. Tal como disse no TT do seu irmão Kélegorn, eles aqui interferem no conto de Beren e Lúthien. Os irmãos viveram em Nargothrond em paz, até Beren aparecer. Felaagund sabia que o seu destino era ajudar então o filho de Barair, a quem tinha feito uma jura, e iria morrer por isso. Falou então ao seu povo, mas, com uma missão, envolvia então uma das Silmarils, roubadas por Morgoth. que Kélegorn pegou então na sua espada e repetiu o juramento de seu pai. E depois de Kélegorn, Kurofin falou, com mais suavidade, mas com poder não menor, conjurando nas mentes dos elfos uma visão de guerra e ruína em Nargothrond. Tão grande medo pôs nos corações deles, que nunca mais, até o tempo de Túrin, elfa algum daquele reino saiu abertamente para a batalha. Mas, com a ação furtiva e emboscada, com feitiçaria e dardo envenenado, perseguiam a todos os estranhos, esquecendo os laços de parentesco. Assim, decaíram do valor e da liberdade dos elfos de outrora. E sua terra cobriu-se de treva. O poder das palavras dos irmãos foi imenso, que o povo de Nargothrond virou então às costas a Felaagund, que partiu então com Beren e uma pequena companhia. Passados os tempos da partida de Felaagund, e Beren, Cálegorm e Curufin tinham ido caçar, pois Sauron andava a enviar muitos lobos para a planície protegida. E eles também pretendiam saber algumas notícias sobre a sina de Felaagund e de Beren. Foi aí que Ruan, o cão de Cálegorm, encontrou Lúthien. Esta ficou contente por encontrar dois príncipes de Noldor e também sabendo que eram inimigos de Morgoth. Cálegorm prometeu ajudá-la sem dizer nada que sabia sobre Beren e sobre a sua missão e decidiu então ajudá-la se ela fosse com ele para Nargothrond. Assim que ela chegou a Nargothrond, foi proibida de sair dos portões e de conversar com quem quer que fosse sem ser os irmãos. Cálegorm e Curufin, acreditando que Beren e Felagund eram prisioneiros de Sauron, Cálegorm decidiu então pedir a mão de Lúthien, a Thingol, uma vez que se tinha apaixonado por ela, e assim eles ganhariam o estatuto e tornar-se-iam os mais poderosos príncipes Noldor e com esse poder iriam conseguir retirar as Silmarils de Morgoth. Enviaram então mensageiros a Thingol. No entanto, Ruan traiu seu mestre Cálegorn e ajudou Lúthien a escapar. Depois de Lúthien ter escapado, ela derrotou então Sauron e conseguiu salvar Beren e todos os prisioneiros que ainda estavam vivos na ilha. Muitos desses prisioneiros retornaram a Nargothrond. Chorou-se então pela morte de Felagund e o povo virou-se contra Cálegorm e Curufin, acusando-os de não terem coragem de fazer aquilo que uma donzela que Lúthien tinha feito. Aí perceberam que não foi por falta de coragem, mas foi sim por traição. Viraram as costas contra eles e voltaram-se então para Orodred. Orodred fez então questão que Cálegorm e Curufin partissem de vez de Nargothrond. Lemrimor, filho de Curufin, repudiou os atos de seu pai e permaneceu em Nargothrond. Os irmãos partiram então para Norte para chegarem até Imring, onde vivia o seu irmão Maedros. Na floresta de Brethil, os irmãos cruzaram-se então com Beren e Lúthien. Os irmãos decidiram então atacá-los e raptar Lúthien. Beren deu então o seu famoso salto e caiu sobre Curufin, começando a sufocá-lo. Juan deixou de vez o serviço do seu mestre, mas Lúthien não permitiu que Beren matasse Curufin. No entanto, este despojou-o, tirou-lhe a sua faca Angris, feita por Telkar de Nogrod e o seu cavalo. Os irmãos decidiram então ir embora, mas Curufin, cheio de raiva, disparou-o do arco do seu irmão para acertar em Lúthien. A primeira seta, Juan conseguiu apanhá-la com a boca, mas a segunda acertou em cheio no peito de Beren. Depois disto, Juan perseguiu os irmãos que fugiram cheios de medo. No ano 468, Maedros propôs criar-se então a União de Maedros. União que iria unir então povos de elfos, homens e anãos contra Morgoth. Orodred, devido às ações de Kelegorm e Curufin, recusou-se a enviar um exército para auxiliar na União. No entanto, uma pequena companhia juntou-se à União de Maedros contra a sua vontade. De Doriad, pouca ajuda veio e Kelegorm e Curufin prometeram atacar Doriad e matar Fingol e o seu povo, caso este não dovesse a Silmaril, que Beren e Lúthien tinham tirado então da coroa de Morgoth. Deu-se então a Nirnaed Arnoedjad, a batalha das lágrimas inumeráveis. Morgoth saiu vitorioso, devastou exércitos e os filhos de Fëanor foram então a viver de modo selvagem com os elfos verdes em Ossirian. Mais tarde, Fingol acabou por ser traído pelos anãos e foi morto. Então, Dior, filho de Beren e Lúthien, foi então governar para Menegroth. Anos mais tarde, Lúthien e Beren acabaram por morrer e então Dior tomou posse do Nau Glamir, o colar dos anãos que tinha encrustado em si a Silmaril. Enquanto Lúthien usava o colar e usava a Silmaril, os filhos de Fëanor não a usavam nem tinham coragem de se chegar perto dela. Mas uma vez que era Dior que possuía então agora a Silmaril, o juramento de Fëanor despertou de novo. Dior foi morto por Celegorm, mas Celegorm, Kurufin e Canantir perderam então aí as suas vidas. E é isso pessoal por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Já vamos a mais de meio dos filhos de Fëanor, já falámos sobre Medros, Maglor, Celegorm e agora Kurufin. Resta-nos Karantir, Amrod e Amras. Por isso, fiquem atentos e continuem aqui a assistir os nossos vídeos e a apoiar-nos. Por isso, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, as páginas parceiras do canal e também o nosso blog. Também podem ajudar o nosso canal ao comprarem livros pela Amazon através dos nossos links ou também subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de inscrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. Obrigado.